Com a disparada dos preços do trigo e da farinha por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, o tradicional pão francês também ficou mais caro. Comprar apenas o que vai comer na hora, né? É o ideal. E a gente costuma comprar sempre. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a ABIP, desde o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, o preço do pão francês foi reajustado entre 12% e 20%, em todo o país. Nesta padaria, por exemplo, o quilo que antes custava 15 reais agora é vendido a quase 18. Hoje a gente está falando de um momento diferente da história, né? De uma guerra e isso impactou diretamente na compra da farinha, né? A gente estava acostumado a comprar sacas de farinha na faixa de 75, 80 reais e essa saca já passou 100 reais com viés de aumento. Não tem viés de estabilidade nem de retorno. Isso porque a Rússia e a Ucrânia são dois dos maiores produtores e exportadores de trigo do mundo, um insumo que representa mais de 30% do custo do pão. Tanto a Ucrânia quanto a Rússia são dois países que exportam produtos agrícolas. A safra deles está terminando agora, não está saindo dos portos. Quando começar a baixar os estoques, aí sim nós vamos ter aumentos de verdade. O economista conta ainda que as altas dos preços do diesel, da gasolina e da energia elétrica também tem contribuído para esse aumento. O combustível que afeta absolutamente tudo, para aqueles estabelecimentos que utilizam o gás para fazer o forno, com certeza teve um aumento de mais de 40% no ano, a energia que como saiu a bandeira vermelha, parou de ser a vilã. Mas não quer dizer que é barata. E este ainda não é o pior cenário. A expectativa é de que o preço do pão francês fique ainda mais salgado nos próximos meses. Estamos sentados em uma bomba relógio que está prestes a explodir. Obrigado. Obrigado.